Música Olá, eu falo aqui direto de Itu, interior de São Paulo, no campo de golfe, onde a Kawathebra apresenta o Tiggo 7 Pro, o seu novo SUV, que chega ao mercado custando cerca de 180 mil reais. Nós vamos mostrar todos os detalhes para você decidir se vale a pena a compra. Música A grande pergunta que se faz diante de uma marca tão nova, que a Kawathebra tem 4 anos, é liquidez. O que é que você diz para quem assiste a gente que faz essa pergunta? O que fazer, o que confiar, o que fazer diante de uma marca tão nova? Eu acho que liquidez, obviamente, tem a ver com o produto, né? E aí a qualidade dos produtos já está, acho que já foi mais do que atestada aí pela imprensa especializada por vocês também. Mas eu acho que tem muito a ver com a marca também. E eu acho que a nossa marca, agora a Kawathebra, apesar de ser uma marca jovem, é uma marca que já está muito bem estabelecida, é uma marca que já é uma marca muito diferente de quando ela foi lançada há 4 anos. Eu acho que a resistência, a rejeição que havia e que ainda há, de certa forma, o produto chinês já mudou bastante. Eu acho que as pessoas já começam a entender que o produto chinês é um produto de altíssima qualidade, competitivo a nível mundial e a nossa proposta aqui no Brasil é oferecer o melhor produto em cada faixa de preço. Então, eu acho que quando as pessoas deixarem, e já em grande parte já houve uma grande evolução em relação a isso, mas ainda há um residual ali de rejeição. Eu acho que quando as pessoas entenderem, deixando de lado um pouco essa percepção distorcida sobre o que é o produto chinês, quando entenderem a qualidade do produto chinês, a gente vai ter a melhor liquidez no mercado também. Mas já dá para dizer que já melhorou brutalmente toda a questão de liquidez, de peças, de pós-venda. A gente trouxe a marca para casar mesmo, a gente chegou aqui para ficar e a marca Kaohi Sherry tem dado demonstrações de crescimento contínuo. Nesse posicionamento dos produtos que vocês fazem, vocês trabalham em versões únicas, com um pacote muito amplo de recursos. É um posicionamento um tanto diferente de outras montadoras. Qual a ideia e o que vocês pretendem fazer do Aravante? Eu acho que esse posicionamento da versão única tem muito a ver com a quantidade de lançamentos que a gente faz também. Já foram 10 lançamentos em 4 anos, eu não sei se é recorde, a gente precisaria pesquisar aqui e ver a história, mas eu desconheço outra marca que tem lançado 10 modelos diferentes em 4 anos, que foi o nosso caso. Então a versão única ajuda o consumidor também, porque às vezes vira um negócio tão, aquela coisa do restaurante italiano que você chega e tem 20 mil opções no menu, você não escolhe nada. Eu acho que a versão única e os diferentes modelos que são renovados e sempre lançando um modelo melhor que o anterior, que é o caso do Tiggo 7 Pro aqui, eu acho que essa estratégia funciona muito bem com o modelo único. E do ponto de vista de preço, quando você chega com a marca nova, você pode brigar no preço ou você pode brigar com atributos. Como é que você diria que hoje Kaohi Sherry tem em termos de trunfos no mercado? Eu acho que a gente tem as duas coisas, eu acho que a gente tem o melhor preço e a gente tem a melhor oferta em cada faixa de preço que a gente opera. Então hoje o Tiggo 7, que está sendo lançado, preço de lançamento, R$ 179.900, ele, ao meu ver, é o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Assim como o Tiggo 5X, assim como o Tiggo 8, assim como o 3X, assim como o Tiggo 2, assim como o Arizo 5 e assim como o Arizo 6 também. Obrigado, Marcelo. Obrigado, obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto